Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Olá galera, você está no canal, Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos Pessoal, demo do Final Fantasy XVI, se inscreve no canal E eu peço que vocês participem do nosso sorteio Sem mais delongas Vamos lá, curtir a game Temptação, temptation That ever lures us back into the crystal shadow And thus did our journey begin O jogo está rodando com tudo no máximo, galera 4K Com FSR 3 Final Fantasy XVI Uma das histórias mais bacanas aí que a gente curtiu Nesses últimos tempos aqui no canal Recomendo bastante o jogo Espero que essa versão aqui do PC Seja uma versão definitiva Porque a versão do Play 5 Deixou muito a desejar Em termos gráficos E também de framerate Já deixa o like aí, galera Para ajudar, hein E aí E aí A trilha sonora do jogo é absurda. A princípio o jogo tá... Mais definido do que no Play 5, né? É bem mais definido. Não tá me parecendo que tá em 60 quadros. Não sei se as... as... cinemáticas do jogo, né? São em... são em 30, não sei. Vamos ver quando começar o jogo. Tá bonita, né? A história do jogo vale muito a pena, galera. Bom... Então dá pra ver que o jogo tá com tudo no máximo. Tá tendo alguns stutterings. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Ele tá travado em 60, na 7900 XTX. Com o FSR ele tá ali fazendo 85%. Ou seja, pra você rodar em 4K, o FSR 3 é um jogo bem pesado. Vamos lá. Mas tá bonito, cara. Tá muito... Muito definido. Coisa que não era tão assim... O jogo não era tão nítido, né? No... No Play 5. Mas longe de ser igual ao Final Fantasy VII Rebirth, né? Não saiba isso mesmo. Então que eu te paro e não tinha errado... Vo ouro, não, não. Vamo para o Final Fantasy Vivo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Vamo lá. Não. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. E é claro que eu vou testar também essa demo aqui Lá no PC do sorteio, hein, cara Então segue lá o canal RB Computer Se você quiser ver esse teste Esse Hive-Blood é mais um espírito do que o homem O que é isso, eles não precisam ter esse novo dominante deles O que? O que é que você quer dizer, você desculpe? Você não pediu suas ferramentas para a nossa causa? Vá agora Marshal, o reino de Wulud é nosso convite E você tem a resposta da Sra. Mãe, senhor Nessas cinemáticas, a gente está tendo bastante queda, cara Ah, elas rodam a 30 mesmo Essa mulher parece aquele bichinho do Sonic, né O Knuckles Quando ela era pequena chamava de Knuckles Você tem muito confiança em seus homens? Foi o Dalmex que levou os crusaderes na batalha dos Reis Brancos Não? Foi o que eu errei? Ou é que eu errei? Ou é que eu errei? Não Você só pode chegar no caminho. Talvez você não tenha ouvido, mas o Ironblood agora tem seu próprio domínio. Nós seríamos fãs para que eles desestimassem. O que você disse? Seja que esse cidadão seja permitido caer? O capital vai ficar exposto. E eu confio que os crusaderos esperam para os bons reis para se ligar antes de levar ao campo. O que... me deixou? Usa-me. O Ironblood vai governar o dia que eles colocaram no fogo. O jogo está terminado. O que você acha? Você é fã. Benedicto. Cuidado. Ah, lembrando que nesse jogo falta diversidade, hein, galera. Aliás, tem uma diversidadezinha, mas é até... Não dá nem para reclamar. Você é um leão. Você é meu leão. Eu não tenho medo de uma pequena frost, Benedicto. Mas eu vou precisar de alguém para me calmar quando eu venho de casa. Não, exatamente. Eu acho que vocês dão um leão, exatamente. Estão nos preocupados. Essa é a esperança. O caos vai nos bloquear. Sim. É, o jogo é lisão, né? Diferente do Play 5 Aqui até roda liso, né? Ele tem a resolução maior Porém, graficamente é só isso, cara Resolução maior Não consigo notar nada surpreendente, não Espera Algo não está certo Algo não está certo Titan O que o Damax finalmente está cansado de ser morto As batalhas com o Zekon são muito maneiras, cara Muito maneiras Principalmente a da Benedita E aí E aí O que é isso? 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 Vamos lá. O que é isso? Bom dia. Você O que é isso? O que é isso? Vamos lá, esquiva R1. Vamos lá, esquivar no momento do ataque, em que ele é de ferido, deixar o inimigo mais lento, tá, beleza. Vamos lá. Estou esperando. Hum, graças a dados da Fênix, Clive é capaz de realizar a proeza de força e de estrelas humanas. O impulso da Fênix. Aperte bola para se aproximar rapidamente de um alvo distante. Ao executar o impulso, você pode usar ataques de corpo quanto de magia longa. Fênix. Há apenas uma maneira de garantir que você não caça. Dê suas feridas e suas energias replicadas. Por isso as feridas. Dê suas feridas. Hum... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tentamente, para garantir que você vive para lutar um outro dia. Certo de aprendizagem. É hora de fazer o teste. Você se recuperou de sua socação, eu acredito. Você não quer queira a pessoa que ele se derrubar. Eu pensei que você nunca ia perguntar. Vem então, Lord Rossfield. Spar com mim. Se você acredita em você mesmo de ser chamado shield of the flame, então prove-o. Como deseja, meu Lorde. Vamos lá, deitar ele na porrada para impressionar a novinha. Como é isso, meu garoto? Faça prova de sua força. Um pará de são-se. Uma barra de impeto. Indica a determinação de um inimigo contra atacar. Rompa a barra de impeto para copiá-lo. Vai lá. Você está seguro de derrubar ele nesta vez? Você pode fazer isso, Clive. Só mantenha na casa. Você está tomando isso de seriosamente? tá aí a gente pode apertar o r2 e o quadrado para executar beleza foi hollywood tá aí tá aí tá aí É o melhor que você está fazendo. Isso me levou muito tempo. Isso foi um display que é o seu pai. Você é um espelho da Flamengo, e não deixe ninguém dizer o que você não vai dizer. Inclusive eu. O que você está fazendo, Corpia? Voltando aos seus esforços. Os efeitos sonoros do jogo são muito bons, cara. Os efeitos sonoros do jogo. 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 Lord Murdoch? Os efeitos sonoros do jogo. Os efeitos sonoros do jogo. Nós devemos se juntar. Chocobão. Chocobão. Os efeitos sonoros do jogo. Eww. Torgal. 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 pré-definição super-resolução FSR3 não tem geração de quadros a gente pode botar aqui 240 Hz e botar o gerador de quadros ele tira o desfoque de movimento então vamos ver como é que ficou 120 quadros porra não há causa, motivo, razão ou circunstância pra você jogar sem isso não, cara liso absurdamente liso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 lag caraca, absurdo essas paradas são muito chatas, né agora se você esperava que ia ter um sei lá, um ambiente ocluso melhor alguma coisa assim não me parece não me parece não me parece a iluminação já era bem bonita aqui a diferença mesmo tá na nitidez talvez talvez nas texturas mas as texturas do Play 5 já são muito bonitas cara, absurdo geração de quadros absurdo que não me parece o que está chegando a ver me, Lord Marquess, preguntei a não se preocupa com O que é esse cabelo? Bão para ele, cara! O que eu digo para falar? Não foi problema, realmente. Oh, não se desculpe. Ser permitido estar na presença do senhor senhor é mais do que o seu tipo merece. Por que, não o Império nem a República tratam os seus cidadãos tão bem? Ele foi feliz de ser nascido em seu pai. Muito sorte, como eu lhe lembro todos os dias. Desculpe, por favor. Desculpe. Eu confio que sua boa fortuna vai continuar. Claro. Se isso é o deseo do senhor senhor. E, tipo assim, como saiu a DLC também, eu não sei se essa versão do PC já vem com a DLC. Aí é bacana. Né? Porque eu joguei... E a DLC do jogo é antes do final. Eu não quis voltar. Pô, acontece algumas coisas no final assim que não... Faz nem sentido. Né? Me pareceu que o jogo foi lançado e... Cortado. Vamos lá. Cara, olha. Porra, muito liso. Absurdo. Aí faz muita diferença, cara. Caraca, maluco. Faz muita diferença, sim. Bom, vamos ver se eu consigo salvar aqui. Porque aí eu vou fazer os testes aqui, né? Olha esse, cara. Tá bacana, hein, galera. Ó, pra quem não jogou, cara, Final Fantasy 16... Porra, cara. Compra com a DLC e joga. Você vai... Vai curtir uma história bacana. É... Há muito tempo... Eu não me sentia jogando um Final Fantasy como eu me sentia jogando o 16. Realmente você sente assim que... Pô, aquela nostalgia, né, cara? Tô sentindo aqui uma nostalgia. Aqui no play... Ó, aqui no play a resolução é baixona, né, das plantas e tal. Cara, e é doido como... 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 O gerador de quadros... Tirou todo o stuttering da parada. Mas eu ainda sinto... Eu não sei se eu sinto o jogo um pouquinho embaçado. Vamos ver aqui. Porque o jogo tem uma parada de nitidez aqui, ó. Vai ser muito chato, cara. O jogo tem uma parada de nitidez, ó. Ó, nitidez. Que tá em 10. É... Vamos tentar tirar a resolução dinâmica. Ah, tá, tá aqui, ó. Qualidade. Vamos ver o que que vai acontecer, né. É... Não sei se melhorou um pouquinho. Eu acho que melhorou um tico sim, cara. E continua... Absolutamente liso. Cara, geração de quadro veio pra ficar... Então... Você está entendendo? O poder do Fênix está naquele Jóssua. E Jóssua está naquele alone. Se algum malo deveria lhe, estará em sua cabeça. Não pergunte suas tarefas novamente. Sim, sua graça. Clive, eu... Você está preocupado com a guerra? Os soldados esperam que o Fênix lhe ajudasse, mas eu não sei se eu posso... Não se preocupe, Joshua. O pai te guiará. E eu te protegerá. Sempre. Eu sei. Obrigado, Clive. Estou jogando no controle do Poderoso, hein? Boa sorte. Porra, essa sala aí parece até que os caras estão de mudança, né? Não tem nada na sala, cara. Só uma churrasqueira. Aí, minha hairline vai ficar igual ao do pai do Craif. Porra, porra, os caras estão levando a atenção em todas as caixas nordestas. É só uma questão de tempo, antes de se aproximar a fronteira. Porra, os flores... Agora, por que eles não colocaram o Frame Generator no Playstation, cara? Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, cara. Teve um jogo aí que saiu um jogo free... De tiro que tinha o Frame Generator no Playstation e... Ficava uma merda, né? Pra ser sincero. Nós devemos segurar a voz de Drake. Sem a bênção da Mãe Crystal, não podemos defender o nosso realm do spread do Blight. O Iron Blood não vai relinquirá-lo facilmente. Isso vai ser uma luta tristeza. Nós vamos para o Phoenix Gate amanhã. Então, nós vamos ouvir as palavras dos nossos Ancestores, como a tradição dictada. Amo eu para ir com você, como Joshua Shield? Há algo mais que eu vou deixar você fazer primeiro. Rodney. Você vai ter ouvido os relatos, eu tenho certeza, de bíblos do norte do nosso norte. Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Então você sabe o que deve ser feito. Eu vou te dar dois bons homens. Enquanto nós vamos para o norte amanhã, você vai viajar para o Stillwind, procurá-lo e acertá-lo. Aí você vai nos reunir no Phoenix Gate. É hora de provar sua força. E fechar sua mãe para o bem. Eu vou fazer minha responsabilidade. Você vai fazer sua benção. Ela vai nos reunir no Phoenix Gate. Você vai nos reunir no Phoenix Gate. Isso vai ser tudo. Fique bem. Nós caminhamos à noite. Sim, sua benção. Tá, aqui a gente vê, né Onde Caraca, o jogo tá muito liso, cara Caraca, é muita diferença Daquela sofrência Que foi A versão do PS5, cara Caraca, muita diferença Caraca, é muita diferença Caraca, é muita diferença 4 dias Maybe 5 E você vai tomar Joshua? Eu não posso deixar ele bem, posso? O sangue do Rossefields Rá em seus veins Antes de ir para a guerra Nós fazemos a rite À Phoenix Gate É nosso caminho Você sabe isso E só o dominante Pode entrar Então, sim Eu vou tomar Joshua Oh, para o seu caminho The boy is ill Você acha que eu não sei Mas o boy É também O phoenix O heir Toh da throne Você não pode Keep ele em Swadding clothes Toda sua vida Elwyn Não se preocupe Clive Vai ver Ele vai Ele vai Ele vai Ele é uma jovem De mais 15 anos Ele já é um bom soldado Ele vai fazer um grande shield Você vê mais em ele Do que o phoenix Ele foi Ele foi Rejeitado Elwyn Ele O nosso Há não tem lugar Para o seu falso Ele é Ele é E um homem Como qualquer outro Como eu Eu Meu É uma mulherzinha dessas Que leva o cara A ruína Eu não tenho Eu não tenho A ruína Amém A ruína Até a ruína Até a ruína É O homem Você é o pai Would long since have graced the gutter. We have an early start. I'm going to sleep. Isto é, então? É hora de provar-se. Queria ser uma estrela? Eu sou um pouco para isso. Eu deveria dormir. Certo. Você vai com eles amanhã, não é? Eu sou o Joshua's shield. Eu sou um para proteger ele. Ele faz muito mais risco. Eu só queria que eu pudesse salvar ele. Clive, você... Eu tenho outra missão, também. Meu pai me deu a primeira missão. Bem, se você não vai pedir a Meteia para o seu retorno seguro, eu só vou fazer isso para você. Eu tenho uma missão, não é? Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu acho que a missão entre as nossas nacionas e terras. Eu não sei. Eu tenho uma missão. Não, não é, Clive? Você é uma espécie de Rosaria, e ameaçada pela phoenixa. Está caindo. Devemos entrar. Minha senhora. Boa noite, Clive. Não, não choro. Boa sorte! Amigos! Nós caminhamos para a porta da Fênix. Que a glória dos cristais vá conosco! E abençoe a espalha do fogo semelhante para o Senhor! Seu graça desaparece, abençoe as portas! claramente que o jogo foi feito em cima de daquele final fantasy 14 né que é online nós estamos prontos para desistir, meu senhor posso dizer o que um honra é que serve com você isso não é uma investigação se há goblins no still wind, eles não vão deixar de sair alguns podem achar bom mas essa introdução é muito grande e tal, o jogo é arrastado, mas eu acho importante para poder dar um contexto para tudo né as texturas tão bonitas né essa parte era bonita no play também bom bonito muito bem detalhado né o cenário e aqui é aquela porra né andar para frente basicamente bom pessoal eu vou fazer um outro save aqui porque são os dois lugares onde há gameplay para eu poder testar e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo quero que vocês participem do nosso sorteio é claro e vamos ver aqui só uma primeira batalha dois jiu dois jiu os globos Tá Ó, a batalha lisinha Faz Faz diferença, galera Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, cara Final Fantasy XVI Porra, pra você que gosta de curtir um jogo Com uma história bacana e tal Ainda mais se você jogar Com a DLC, que eu não joguei Mas pra mim completa Uma parte do jogo que ficou faltando aqui Cara, é uma excelente Pedida, cara Ainda mais se você conseguir rodar o jogo Lisinho assim E eu acredito que com a geração de quadros Provavelmente você Vai conseguir Então vou ficando por aqui, não deixe de participar Do nosso sorteio, é nóis Tamo junto, um grande abraço Até a próxima Fui!